Hoje, na última reportagem da série Calha Norte, você vai conferir como o programa deu apoio à população amazônica durante a pandemia. As margens do rio Amazonas está a comunidade de Limoeiro, com uma escolinha e as casas dos pescadores, como o Maximal, nascido e criado aqui. Não tinha energia elétrica, não tinha estrada, aí foi mudando, graças a Deus chegou a energia elétrica, a gente abriu a estrada. E agora, tá bom, graças a Deus, de viver aqui tá ótimo, a vista da cidade tá uma maravilha. Em meio à maravilha da floresta amazônica, Limoeiro não tem um posto de saúde. Quem passa mal tem que ser encaminhado para o município de Tabatinga, a 30 minutos de barco. O local atende nove municípios, cerca de 315 mil habitantes. O hospital tem uma usina de oxigênio. Durante a pandemia, auxiliou outros centros de saúde da região, inclusive da Colômbia. Nós trabalhamos com o convênio da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Essa secretaria nos impõe a missão de atender a população civil da região do Alto Solimões. O hospital recebeu verbas do programa Calha Norte e conta com seis leitos de semi-UTI e já chegou a fazer 25 mil procedimentos em um ano. A característica da área é ter muitas mortos, né? Então são vários acidentados que agravam, que chegam em situação grave, né? De Tabatinga para São Gabriel da Cachoeira, na região do Alto Rio Negro, conhecido como Cabeça do Cachorro. Para se chegar a São Gabriel da Cachoeira, são mais de três dias de barco pelo Rio Negro. Isso porque a cidade está a mais de 800 quilômetros de Manaus. O município, com 47 mil habitantes, é conhecido por ser o mais indígena do Brasil e tem hoje 23 etnias diferentes. Aqui, outro hospital também recebeu verbas do Calha Norte. O centro de saúde é o único da região e atende comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e até estrangeiros. O hospital fez em 2021 mais de 26 mil atendimentos médicos, a maior parte deles para a população indígena. Isso é significativo. Tem muito hospital em grande capital que não faz isso. E a gente faz isso e faz de coração. Isso é que é importante.